Salve, salve pessoal! Aqui é o Maicon, administrador, gestor público. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos diários em administração. O assunto de hoje é a administração e os sistemas de informação. Primeiramente, vamos distinchar esse assunto entre o que é informação e o que é sistema, para daí então nós entendermos o que é sistema de informação. Primeiramente, o que é informação? Informação são dados que foram convertidos em um contexto significativo e útil para um usuário final e específico. Quer dizer, o dado foi trabalhado para que um usuário final possa utilizar, ele possa entender esse dado para que ele possa utilizá-lo de alguma maneira dentro do seu trabalho. E isso, o administrador usa uma informação para que, usa um dado como informação para uma tomada de decisão. Uma informação, basicamente, é auxiliar o administrador na sua principal função, que é tomar decisões. E agora, dando continuidade no entendimento, vamos entender o que é sistema. Sistema, ele tem um entendimento muito comum a todas as ciências, como a biologia, a medicina, a informática e o direito, inclusive a administração, que é um conjunto de elementos interdependentes, de modo a formar um todo organizado. Isso quer dizer, vários elementos unidos entre si, porém interdependentes, trabalham em um único sentido, em um único propósito, que é alcançar um determinado objetivo. E, agora, o que seria sistema de informações? Sistema de informação é o processo de transformação de dados em informações que são utilizados na estrutura decisória da empresa, proporcionando, assim, a sustentação administrativa para otimizar os resultados esperados. Isso quer dizer que as informações são utilizadas dentro da empresa, em cada elemento, para que os resultados sejam melhorados, ainda sejam melhorados, acima da qualidade esperada. Existem alguns requisitos que a informação sempre deve respeitar para que ela tenha um valor dentro do processo decisório, dentro do sistema de informação, que é o sistema de informação gerencial, que ajuda o administrador a gerenciar, que ajuda a tomada de decisão. O sistema de informação, a informação dentro do sistema, ela precisa ter um valor, ela precisa ter um significado. A informação, basicamente, ela sempre necessita de ser avaliada quanto à sua relevância, a sua qualidade, a oportunidade oferecida pela informação e a quantidade de informação que você tem. Você tem que ter todos esses princípios para você utilizar a informação dentro do seu processo decisório. Quais são os valores, as características que a informação tem que ter para ter qualidade, para ter um valor, um alto valor de qualidade? São, basicamente, 11 características. Primeira, precisão. A informação, ela precisa ser precisa. Ela não pode conter erros. Isso quer dizer que uma informação equivocada, inserida no seu sistema, um dado equivocado, inserido no seu sistema, vai gerar uma informação ruim. Isso que nós chamamos de administração, lixo entra, lixo sai. Isso é muito comum a gente encontrar em empresas que as informações estão aproximadas, as informações, elas não estão tão claras e não estão tão precisas, eu acho, eu imagino, eu penso. E não é assim, você precisa ter informações concretas, certas, precisas, incisivas naquilo que realmente vai aderir à sua empresa. A informação, ela tem um... Segundo, a informação, ela tem que ter completeza, quer dizer, a informação tem que ser completa em todos os fatos e principalmente os mais importantes. Por exemplo, um relatório de investimento que não inclua todos os custos importantes não é completo, não é uma informação completa, entendeu? Terceiro, economia. Isso é muito, muito importante. A informação, ela não deve ser cara, ela não deve gerar um bônus acima do bônus que ela te propicia. Você não... Ela não deve ser cara para ser gerada. Para você obter essa informação, não deve ter um custo maior do que o retorno que ela pode te dar. Flexibilidade. A informação, ela pode, ela deve ser usada por várias pessoas e para vários propósitos. Ela deve ter várias finalidades. Ela deve ser usada várias vezes e quantas vezes for precisa. A informação que só tenha uma utilidade, ela vai se tornar ao longo do tempo cara. Então, ela pode se tornar um desperdício para você poder adquirir essa informação e ela só tem uma única finalidade e ali acabou. Ela se entrar no ostracismo, ela ser esquecida, ela ser desnecessária depois para a sua empresa. Quinta, a confiabilidade. A informação, ela deve ser confiável. Vamos obter o seguinte contexto. Você aceitaria um dado de determinado remédio de uma pessoa desconhecida, de uma fonte desconhecida em que você não confia, esse mesmo contexto você pode utilizar para a sua informação. A informação é DRT fonte confiável, tanto quanto a fonte, quanto ao método de coleta dessa informação. Sexto, a informação, ela deve ser relevante. Ela deve ser essencial para a sua tomada de decisão. Não adianta ter informação inútil. Para que você quer informação inútil dentro da sua tomada de decisão? Só vai ali ocupar espaço, só vai gastar o seu tempo para analisá-la e ela será inútil. Se você for inserir uma informação dentro do seu sistema, inclua informação, pelo amor de Deus, útil. Informação útil para você, tá ok? Sétimo, a informação, ela deve ter simplicidade. Não adianta ter informação complexa, composta de tantos itens, de tanto conteúdo, que seja impossível de analisar. Que torna a tomada de decisão ainda mais difícil. A informação deve ser simples, deve ser clara, entendível por qualquer administrador, qualquer gestor. Como a gente disse anteriormente, como a informação é flexível, outras pessoas também precisam ter a capacidade de analisar e de entender essa informação. Tá bom? Oitavo, a informação tem que ser pontual. Ela deve ter pontualidade. Vamos seguir o seguinte exemplo. Você vai sair de casa hoje. Você vai olhar o clima do dia de ontem. Não adianta a informação chegar para você atrasada. Ela não vai ter efeito nenhum, principalmente dentro da sua tomada de decisão. Não adianta você tomar a decisão com base de informações passadas, informações que já perderam o seu valor. Tá bom? Nono. Verificabilidade. A informação, ela deve ser verificável. Isso significa que ela se pode conferir. Ela se pode se assegurar que ela está correta. Ela deve poder ser conferida. Ela deve poder ir lá, o gestor ir lá. Será que essa informação está correta? Será que eu posso confiar nessa informação? O gestor ir lá e conferir, ver na fonte realmente, ela ser verificável, se realmente aquela informação está correta. Não adianta eu ter a informação se eu não posso acessar a fonte, né? Acessibilidade. A informação, ela deve ter fácil acesso. Não adianta eu ter a informação na minha empresa, no meu sistema, sendo que eu não tenho acesso a essa informação para eu poder tomar decisão. Você, como gestor, tem que ter acesso a sua informação. A informação não deve estar ali para estar. Para estar lá guardada, sem ter utilidade. E ser tão difícil acesso, que dependa de um grupo de pessoas para acessá-la, para poder ter conhecimento dessa informação. Que assim a informação vai perder sua pontualidade. Ela vai perder o seu tópico que poderia estar lá ajudando o seu processo de decisão. Segurança. A informação, ela deve ser segura. Ela não deve estar disponível para todos e qualquer um. Ela deve estar disponível apenas para as pessoas, para os usuários autorizados. Tá ok? Agora, dando continuidade em nosso entendimento, nós entendemos o que é a informação, quais características que dão valor à informação, que são essas 11 características. Vale a pena estudar essas características, que é muito importante. Com isso, você precisa ter a visão sistêmica, que é isso que é a relação da administração e os sistemas de informação. Você, a visão sistêmica, basicamente, é a capacidade de compreender que o todo é composto por partes. E essas partes compõem o todo. E todo interage dentro da amplitude, que é a complexidade da sua empresa. Você entendeu? Ficou bastante complexo. Lembra que atrás eu falei sobre o que é sistemas? Sistemas é um conjunto de elementos interdependentes em interação, visando atingir um único objetivo. São partes independentes que buscam atingir um objetivo. E quando você utiliza dados, sistemas capazes de te orientar na obtenção, de orientar na tomada de decisão para que você possa otimizar os seus objetivos, que você pode melhorar o alcance dos seus objetivos, você está usando um sistema de informações gerenciais. Esse é o processo de transformação de dados em informações, que quando você está utilizando os seus conhecimentos, você toma decisões capazes de melhorar os resultados da sua empresa. Esse foi a nossa aula de hoje. E um salve, salve, axé. Falou!